A bandeira, o hino, o selo e o brasão são símbolos de um país que representam a união e a identidade nacional de um povo. Nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, vamos relembrar esses símbolos que contam um pouco da nossa história. Ela está nos estádios com o torcedor, na comemoração dos atletas, nas escolas, em prédios públicos. A soberana bandeira nacional, com o seu verde, amarelo, azul e branco, está em todo lugar. O estilo atual foi criado após a proclamação da República em 1889. para representar as conquistas e o momento histórico do nosso país. Ela é a identidade do povo brasileiro, um dos símbolos nacionais mais importantes. E o que falar do hino nacional? Dos mais novos aos mais velhos, todos entoam letra e música que demonstram sentimentos e contam fatos históricos do nosso país. Outro símbolo do nosso país é o selo nacional, que tem o desenho baseado na esfera da bandeira do Brasil. O selo é usado para autenticar atos e documentos de governo. Um exemplo, diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais ou credenciadas. Outro símbolo da nossa nação é o brasão da república, que foi criado ao mesmo tempo que a bandeira brasileira. O uso é obrigatório pelos poderes. O brasão nacional está presente em todos os prédios públicos. Aqui nessa escola militar, a história dos símbolos nacionais é assunto para aprender em sala de aula com muita seriedade. Para mim, aquele que mais me impacta profundamente seria a bandeira, porque ela conta um pouquinho da nossa história, principalmente da nossa independência, que nesse ano completa 200 anos. Além de representar a soberania do Brasil enquanto país e permitir a identificação dos brasileiros, da brava gente brasileira, mesmo no exterior. Esses símbolos vão ser fundamentais para essa mudança de chave da construção da identidade política. Nós deixamos de ser súditos de alguém e passamos a pertencer a uma determinada nação.